Tio Chico, me permita aí discordar completamente dessas suas questões sobre a Yamaha. Por favor. Cara, eu nem acho que a Yamaha nos últimos anos está tão lenta assim nos lançamentos. Porque geralmente ela debora bem mais, né? Um exemplo é o tempo que ela passou sem mudar nada na Lander. Mas aí, voltando para além do tempo, em 2015 a Yamaha lançou a Factor 150 e mudou a Faser. Aí em 2015 a 2018 ela não fez nada. Aí em 2018 foi que ela mexeu, ela lançou a FZ25, aí depois disso ela começou no ritmo mais rápido. Colocou a ABS na Crosser, aí agora ela colocou o farol novo e mudou o painel da Crosser também. Lançou a FZ15, atualizou a FZ25. Em 2019 também ela lançou a Nova Lander após a Ronda atualizar a XRE 300. Então, de 2018 para cá, eu acredito que ela até está se movimentando bastante. E essa sua projeção aí de a Yamaha caí para terceiro, quarto, eu acho que é muito difícil. Porque isso nunca aconteceu de uma montadora cair tanto assim. Nenhum mercado do Brasil, na verdade. De carro, de moto, caminhão, ônibus. Qualquer hora que você for analisar, isso nunca aconteceu. De uma vice colocada cair tanto assim. Logo você, Dacílio? Mas é claro, eu acredito que esse ano ou ano próximo, a Yamaha deve vir com o motor novo por conta do Promote. Não por a Honda ter lançado o motor 300, porque a Yamaha competiu por muitos anos aí com o motor 250, enquanto a Honda estava com o motor 300, no caso da CB e da XRE. E também competiu com o motor 125, enquanto a Honda estava com o motor 150. Então, a questão não é essa. A questão aí vai ser mais o Promote. Porque se não tivesse o Promote, se ela conseguisse ofertar a FZ25 por um preço um pouco abaixo da CB300 e XRE e tal, ela continuaria vendendo e competindo. Abraço, Tio Chico. Um beijo, Dacílio. Eu adoro seus comentários. Adoro, cara. Eu admiro demais você, Dacílio. E eu discordo completamente de você. E o que eu acho massa da gente ter essa live ao vivo, e vocês me provocando, e eu provocando vocês a debater, isso é que é legal, a discordância é maravilhosa. Dacílio, o seguinte, eu discordo de tudo que você falou e eu tenho o meu contraponto, é o seguinte. Primeiro que você fala que a Yamaha não tem sido tão... tem lançado, tem mexido. Você só falou de motos de 150 cilindradas. E você citou a Lander. Mas você já percebeu que de 2018 pra cá, ela tirou absolutamente todas as trails do mercado, com exceção da Lander? Ela depenou com toda a sua linha de motos extremamente bem aceitas no mercado e não colocou nada no lugar? Ela tirou a Teneré 250, ela tirou a XT660, tirou a Teneré 660, tirou a Super Teneré, tirou a XJ6, tirou tudo, cara. Por quê? Porque não tinha condições de colocar esses motores no Promote 5. Ou seja, tirou lá atrás, tirou lá atrás. Porque a própria Yamaha do Brasil não quis botar pra frente esses produtos. E aí investiu em QMT07, que não mudou nada, continua com a suspensão bosta, não tem absolutamente nada. E tá caríssima no preço praticamente de uma Teneré 660, que é muito melhor. Teneré 660 da Triumph. Então, cara, tem um monte de argumento pra lidar, mas uma baralhada de argumento. O que ela fez? O que a Yamaha fez? Ela só requentou o produto. Ela melhorou muito a FZ25, aliviando o peso. Melhorou no consumo. Ela deu um refresh colocando o bloco ótico excelente da Yamaha. Aquele canhão LED. Melhorou muito. Mas é tudo requentado. A Lander virou uma crosser bombada. Requentou. Não trouxe. Acabou com o nome Teneré, que é um nome muito forte, que vende. Enquanto a Honda fez exatamente o que todo mundo quer. Ela renovou. Ela ressuscitou nomes fortíssimos. Transalp. Ressuscitou Africa Twin. Então, a Honda, ela tá fazendo exatamente o que o público do mundo gosta. Que é ressuscitar nomes importantes. O que a Yamaha fez foi o quê? Enterrar nomes importantes. Enterrou o nome Teneré. É burrice, é estupidez. Eu não sei o que é que passa na cabeça desses japoneses de Wata. Os caras são muito doidos. E aí botam a linha MT. Pô, a linha MT é show de bola. É show de bola. Mas é um nicho. É um nicho. Aí você vê... Ah, mas tem a T7. Tá, tem a T7. E aí? O que mais? Cadê a Super Teneré? Super Teneré, cara? É um Big Trail. O mundo só vive na T7? Tem a Tracer 700. Tá, mas é tudo pro mercado europeu. Europeu, europeu, europeu? Tem alguma moto de baixa cilindrada? De aventura? Não tem. Lander? Lander não é, cara. Lander é uma moto urbana. Lander é uma moto urbana. Lander não tem uma autonomia grande como tinha a Teneré 250. Então, eu tô usando só alguns argumentos pra você. E aí vou fechar só com um argumento que você... Você que é um cara que estuda mercado. É um cara que... Eu acho que você se passou. E você é um cara que eu respeito demais. Saca de mercado. Saca mesmo. Cara, como é que você fala que você nunca viu isso no mercado? A Volkswagen, velho. Número 1 do Brasil. Deu uma de Kodak nos últimos 20 anos. Kodak, velho. Kodak que era líder de mercado absoluta. Ignorou as evoluções. Ignorou as inovações. Ignorou os seus concorrentes. E tomou pau. Hoje a Volkswagen está em terceira colocação no Brasil. E aqui na minha cidade está em quinta colocação. Como é que você disse que você nunca viu isso? Eu tô vendo. Tá aqui, ó. A Hyundai passou a Volkswagen coreana. Que até 15 anos atrás, o povo cuspia. 20 anos atrás, o povo tava cuspindo na Hyundai. Porque se picou daqui do Brasil. Depois voltou. Deu tudo. Os caras agora tão dando banho. Então, Kia, que não tá na frente da Volkswagen, mas tem produtos muito superiores a Volkswagen. E que lá nos Estados Unidos vende muito produto. A Kia, que é coreana. Hyundai e Kia é a mesma coisa. Então, a Volkswagen é projeto ribanceira. Por quê? Porque eles se achavam realmente líderes do mercado absoluto aqui na América Latina. Então, eles estão provando do mesmo veneno da Kodak. Então, eu tenho uma série de argumentos aqui pra você, meu queridíssimo Dacílio Souza. Que é um dos inscritos que eu mais admiro. Mas dessa vez você pisou na casca da banana. Um beijo, seu lindo. E a Yamaha, ela precisa realmente retomar os seus conceitos lá dos anos 90. Ela precisa. Pra poder sobreviver. Sim, a Yamaha, se ela não tiver uma grande catarse na sua cadeia de liderança. Nas decisões. E largar de ser conservadora neste momento. Ela vai perder a segunda posição. E ela não vai conseguir retomar. Da mesma forma que você disse, você nunca viu isso. Eu estou lhe dando um fato. Volkswagen do Brasil. Que hoje tá mais perdida do que segue em tiroteio. Lançando produtos completamente parecidos. Que não tem nenhuma diferença. Usa a mesma plataforma que todas as marcas estão fazendo. Mas é uma empresa que tá meio muito perdida no seu catálogo. A Yamaha, ela tá mais ou menos assim. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti